A gente agora vai falar do Lollapalooza, um dos maiores festivais do Brasil na atualidade. Celebrou a diversidade e uniu forças por Fora Bolsonaro. Da diversidade celebrada, o primeiro dos três dias do festival ficou marcado por um desejo comum de todos os participantes, que foi o Fora Bolsonaro. Os gritos foram ouvidos em praticamente todos os shows do festival. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Gustavo Conte, que é comunicador e jornalista. Boa noite, Gustavo Conte. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Saudações a vocês. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui nesse jornal. Vamos lá, vamos falar de Lollapalooza e desse traço importante desse evento que foi os pedidos de Fora Bolsonaro. E não foi só no Brasil, foi no Chile, foi nos países da América Latina. Impressionante. Bolsonaro virou uma causa mundial. É verdade. Conte, a gente viu no Lollapalooza o que começou com o que seria um boicote, uma coisa de querer censurar, se transformou em algo inexplicável, porque todos os dias praticamente teve protesto, teve luta por democracia e aquela coisa de poder se expressar. Agora, o que eu queria discutir contigo é exatamente isso, o momento cultural, a cultura se tornando um pilar, mais uma vez, de resistência e chamando a população para o que está acontecendo. Eu queria que você repercutisse essa questão com a gente aqui, com os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual. Com o maior prazer. Olha só, a gente está chegando, é o fim do ciclo do golpe, a gente está chegando a esse ciclo. Inclusive, o dia 31 de março, famigerado por várias questões, mas que precisa ser lembrado para a gente nunca mais deixar isso acontecer, o golpe de 64, ele marcou uma movimentação política muito forte, o Dória desistindo e depois voltando atrás, a gente viu também o Moro desistindo da candidatura, o Sérgio Moro, a gente viu o governador Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, articulando, ele está articulando, essa novela não acabou ainda, né? E aí, por que eu estou lembrando disso? Porque isso é um sintoma do fim do ciclo do golpe. A direita brasileira, ela está perdida, não tem voz, né? A terceira via nunca chegou a acontecer e você tem o país dividido entre, como diz o próprio Bolsonaro, o bem e o mal, só que ele é o mal, né? Lula e Bolsonaro. Então, o Lua e a Lusa, ele entra também um pouco nesse circuito histórico pelo qual o Brasil está passando. Foi muito interessante, emocionante o que aconteceu ali. Em primeiro lugar, foi um erro colossal do Partido Liberal, do PL, que é o Partido Bolsonaro, ter entrado com uma ação contra o Lula Palusa, que caracterizou censura, foi unânime, né? E foi pior ainda o ministro do TSE, cujo nome agora me escapa, que autorizou, chancelou essa querela do PL. Ficou muito feio, né? Para todo mundo, inclusive a gente teve informações que o Bolsonaro não gostou e tudo mais disso, porque tira o discurso que ele produz, falsamente, de defesa da liberdade de expressão. E aí, o que aconteceu ali no Lula Palusa? O pessoal já chama de Lula Palusa agora, né? O que aconteceu ali? O evento ficou muito mais forte, todas as mídias começaram a falar do evento, todo mundo passou a defender o festival, e aí você está certo na sua abordagem, que é a ideia de que a cultura agora, a cultura pop, a cultura popular, a cultura dos movimentos sociais, tudo isso começa a ficar num processo de aceleração no Brasil, que é muito bom, uma boa notícia para a gente. Sem dúvida. Conde, o Facebook tem um sistema de lembranças, né? E aí, curiosamente, logo depois desse episódio lamentável aí da tentativa de censura do Lula Palusa e da coisa boa que foi essa reação, porque eu brinquei, eu falei assim, nem era tão grande, ficou grande depois que o Bolsonaro tentou, isso que é curioso. Em 2017, mais ou menos nessa época, havia o início de um festival de teatro em São Paulo, e o Facebook me lembrou de um vídeo que eu fiz na época e havia esquecido, com a Lineker e a Karina Burr fazendo a abertura e puxando fora Temer. E eu achei tão incrível, porque anos se passaram e aí a gente está de novo com esse processo da cultura, das manifestações culturais, puxando, arregimentando e tentando essa mobilização. O qual é o papel, na sua avaliação, da cultura desses movimentos, nessa tentativa da gente restabelecer um Estado mais normal de coisas, né? restabelecer a democracia no país? Olha, que fantástico essa questão, porque é isso que está acontecendo no Brasil agora. A gente está há seis anos, desde o golpe de 2016, num processo de esmagamento, de sufocamento. Agora, a cultura, ela não parou de acontecer, mas ela foi sufocada. E quando a cultura é sufocada, ela reage. Então, teve muitos episódios de censura, de bloqueio, de cancelamento, né? Nas próprias redes sociais e no circuito da cultura urbana e tudo mais. E agora a resposta está vindo muito forte. E a resposta vai vir muito forte. É isso que a gente está vendo nesse momento. A luta contra o governo golpista do Temer e a luta agora da cultura contra o governo genocida do Bolsonaro. Você sabe que tem um termômetro muito bacana, que foi a ida do ex-presidente Lula para o Rio de Janeiro, um evento na UERJ. A TVT cobriu, foi muito bonito aquilo lá. E você teve depois toda a cultura do Rio de Janeiro, né? Chico Buarque, Gal Costa, todo mundo, o pessoal que fez a cultura da ditadura militar em torno da candidatura do Lula. Em torno de um segmento dessa frente democrática para impedir a continuidade desse horror, né? E dessa negação da nossa identidade e da nossa cultura. Então, o processo é esse. O processo está acelerado. Eu acho que o Brasil, culturalmente, ele já está em ebulição. E a gente vai ter, enfim, serão fortes emoções nesse próprio ano de 2022, que é o ano eleitoral. E em 2023 a coisa vai continuar em ebulição. Eu acho que são boas notícias. É aquela coisa que o Guimarães Rosa diz, né? Viver é perigoso. Então, nós estamos num momento que ainda é perigoso, mas se não, não valeria a pena também. É verdade. Agora, Conde, outro aspecto que me chamou a atenção no Lula Paluso, Maria Tereza, Lula Paluso especificamente, foi de artistas LGBTQIA+, que foram para cima, não se intimidaram e mostraram o papel também dos e das LGBTQIA+, nesse processo de luta por democracia, de fortalecimento da democracia. Primeiro, a gente teve a Pabllo Vittar, que pegou uma bandeira no público e saiu e não teve nenhum problema quanto a isso. E depois a Gloria Groover, que chamou para cima, gritou palavras de ordem. E o que chama a atenção ainda nessa questão específica, porque os LGBTQIA+, neste país, foi uma das populações que mais sofreram com essa questão de ataques do governo Bolsonaro, via sua própria ministra Damares, né? E constantemente com isso, mas não se intimidaram, foram para cima. Isso que chama muita atenção. E quando você traz essa questão não só de um segmento, mas vários segmentos da população, da cultura, em pró disso, enche, não tem como não falar de esperança, né, Conde? Não tem como não falar. A gente está tendo um movimento novo. É lógico que a gente não pode se dar por certo que está superado tudo. Até porque, se tudo der certo, no sentido do restabelecimento democrático no Brasil, nós vamos ter muito trabalho, vai ser difícil. Agora, sobre a comunidade LGBTQIA+, especificamente, como você bem lembrou, Cosme, eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, eles responderam fortemente, eles estão bem representados politicamente, a tendência é crescer. O Brasil pode acabar o celeiro mundial das comunidades LGBTQIA+, mais do que o Canadá, mais do que os europeus. E eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, com a nossa ancestralidade, com a nossa formação, com a nossa diversidade, né, e os movimentos negros também muito fortes. E esse episódio do Pablo Vittar, eu fico até arrepiado de lembrar, porque foi bonito demais, né, e ele chamou, ele inflamou aquela juventude. Ela, ela, ela chamou. Ela, 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 desculpa. Ela inflamou a juventude, porque o nome continua sendo o Pablo, mas ela, ela inflamou a juventude, e fez com que os outros artistas entrassem nesse circuito, não é político, é civilizacional, não é partidário, é defesa da civilização. Da humanidade, né, Conde? De humanidade. De humanidade. Então, eu acho que o festival marca, o Lula Palusa marca essa virada cultural, inclusive pop e jovem no Brasil. A gente vê que os jovens estão com sede de democracia e sede de liberdade. O que aconteceu na educação brasileira foi uma loucura. Eu conheço jovens porque dei aula no ensino médio, no ensino fundamental 2, eles são vibrantes, eles estão muito à frente da gente, sabe, nessa questão dos valores e tudo mais. Então, eu acho que o Brasil está num processo de reumanização. É, agora, falando dos jovens, me preocupa bastante a questão de tirar o título de eleitor, né? Inclusive, os artistas, há duas semanas, entraram nessa campanha de vez. Há pouco a gente falou, inclusive, com a vice-presidenta da UNE. A UNE que está encampando também, tire seu título de eleitor, para os jovens de 16 a 17 anos. Só 10%, né, de acordo com o TSE, já tiraram, regularizaram, tiraram, na verdade, o primeiro título. Como você acha, Conde, que nessa reta final, porque vai até dia 4 de maio, nós, comunicadores, poderíamos engajar esses jovens a conscientizá-los da importância, nesse momento, de eles fazerem valer um direito? Porque não é obrigado dos 16 e 17, mas é um direito e uma oportunidade nesse momento tão importante do país. Eu acho que a nossa responsabilidade é falar o mais possível desse tema, é justamente engajar, eu tenho feito isso nos meus programas, fiz até uma transparência do Tire o Seu Título, a gente teve uma notícia que eu acho que foi boa, de 854 mil novos títulos, mas eu acho que é exatamente esse número que representa 10%, né, porque são 9 milhões de jovens entre 16 e 18 anos, 16 e 17, né, porque daí conta até o fim dos 17. Eu acho que a campanha dos artistas, sobretudo, é a Anitta, é o Gil do Vigor, é a Bruna Marquezine, que são estrelas pop, né, do alto, do panteão, do brilho pop desse país, são 150 milhões de seguidores desses quatro artistas, eu esqueci de um, agora não vou lembrar, mas o fato é que a campanha deles é interessante, acho que ela agrega a comunicação progressista também, que povoa as redes sociais e a direita até com medo também, na verdade, de que eles tirem esse título. Eu acho que esse aspecto também da negativa, o Bolsonaro também está reclamando que tire o título. Se quanto mais aparecer uma campanha contra tirar o título, eu acho que os jovens vão tirar, no sentido desse setor. Isso é um pouco aquela, a lei dos contrários, né? A rebeldia. Isso, você vai para uma afirmação, porque o jovem quer se afirmar. Então, se você ficar falando essa coisa assim da, ai, vamos tirar o título e tudo mais, aquela coisa cívica, ele não vai se interessar. Mas se ele perceber que tem um segmento reacionário, querendo impedir que ele tire o título, ele vai tirar. Agora tem que ver se não vai ter sabotagem no site do TSE, tudo mais. Acho que o TSE devia fazer uma campanha também. Acho que a gente pode provocar o TSE a fazer essa campanha, as comunidades jurídicas do país, tudo mais. Porque, afinal de contas, eu acho que o voto do jovem, quanto mais gente votando, melhor. Não é porque é facultativo, o voto do idoso também é facultativo, né? Não é porque é facultativo que você não pode falar nada. Acho que tem que ter campanha forte, inclusive dos partidos políticos. Eu só não sei se a legislação veta alguma coisa nesse sentido. Vou procurar saber depois. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e com isso, quero agradecer demais a participação do nosso companheiro Gustavo Conde, comunicador, jornalista, aqui no Revista Brasil TVT. Prazer imenso falar de novo com você, Conde. Até uma próxima. Sempre o prazer, me convidem sempre que quiserem. Obrigado, Maria Tereza, obrigado, Cosme. Super admiração por vocês, sempre. Abraço, Conde. Até a próxima.